Não, eu acho que a Vera foi roubada, roubaram a Vera. Vera, você fez campanha. O empresário foi comprada. Rodrigo, Rodrigo Bocardi, eu tô aqui com a Vera, vou mandar o vídeo pra você aí. Fala pra ele, Vera, fala pra ele. Fala pro Rodrigo Bocardi aí que ele vai enxergar esse vídeo amanhã. Roubaram eu, certo? Meus votos não é 31 votos, eu quero eles de volta. Porque eu sei muito bem quem votou em mim no meu bairro. Eu fiz vários bairros, entrei no Gaspirigó pedindo votos. Pra me roubar meus votos, pra tomarem vergonha na cara, eu quero meus votos. Quantos votos você teve mais ou menos, Vera? Eu sou a Vera Combi, cara. Vera, Vera, não suja teu nome não, rapaz. É, o que que se foda? Quantos votos, Vera? Foi na força, foi na força, foi na força, foi pra você ter mais. Não fala assim com o eleitor, Vera, não fala assim com o eleitor. Olha, você tá sujando teu nome, rapaz. O que que se foda? Não fala assim com o eleitor, Vera. Eu também quero que todo mundo se foda. Não, ô, Totó, ô, o que que ela tá falando com o eleitor desse jeito? É, não se foda. Ela tá certa, isso aí, Totó? Eu quero que se foda. Vera, tu tá dando burrada. Tem outra vez ainda, rapaz. Tem outra vez nada que eu não vou entrar mais nessa, não. O outro ali foi mais de cinco vezes pra poder ganhar. Vera, Vera, explica. Eu vou ganhar, eu quero meus votos, meus previsões. Vera, a gente vai nas escolas. A gente vai nas escolas. Qual o território que você fez pra gente ir nas escolas e pedir a Filipeta? Jardim Cumbica, Araponga, certo? Pimentas, Nova Cumbica, Bacan que é um ladrão e Cumbica é dois também uns ladrões. E estação Armenia, você fez estação Armenia? Ué, ué, ela tá, você tá... O outro vai avançar essa Armenia? Eu quero que ela vai todo mundo se foda. Mênia, Mênia, Mênia. E agora você vai apoiar quem? Pra prefeito? Vera, Vera, ele tá dando burrada. Elie Correa, filho, é o meu prefeito. Ele vai ganhar. Pela... Só por causa disso ele ganha. Vera, ô Vera, você vai... Vai ficar suja pra caramba, porque vai cair... Vera, eu não quero nem saber que se dane... Vera, Vera, o Elie Correa... Que se foda. Vera, o Elie Correa... Puta puta que pariu todo mundo. Vera, o Elie Correa já chamou você pra uma reunião? Pra você apoiar ele? Quê? O Elie Correa já te chamou pra uma reunião pra você apoiar ele? Chamou, junto com o partido mesmo. Pra prefeito? Já. Esses 31 votos, Vera, é muito voto que você teve. 31 votos, você é mendigado. Você é mendigado. Foi bem votado, Vera. Foi votado aonde? Eu fui roubada, não votado. A sua família não votou em você que você não vai dar nem doce pra eles. Vamos de trairados, aliás, tudo traído. A sua irmã falou que não ia votar em você. Tirou do meu pai, porque meu pai não tem nada a ver não, mas o resto é mesmo. A sua irmã falou que não ia votar em você. Isso é falso. Ela votou? Não, ela é falso. Então tá bom. Estamos aqui despedindo da vereadora Vera, uma candidata bem votada.